208 km por hora, Rivaroli. O flagra foi da PRF na operação realizada, então, neste feriadão em todas as estradas do Brasil. Desta vez, aqui em Cascavel, na BR-163, partinho já do trevo de acesso ao município. O flagra, então, da PRF, deste motorista, dirigindo a 208 km por hora, não foi o único, não. Teve uma moto também que passou por este mesmo trecho a 200 km por hora neste final de semana. Um outro carro a mais de 170 km, enfim, a imprudência continua, né? Vai feriado, volta feriado e, infelizmente, alguns motoristas não aprendem. Estes motoristas serão multados mais de 880 reais aí em multa. Além disso, tem a suspensão do direito de dirigir de dois a oito meses, dependendo da situação. Lembrando que nesta área, a velocidade máxima permitida é de 110 km para veículos leves e pesados de 90 km. Esse trecho da BR-163 foi duplicado há pouco tempo e, aí, os flagrantes de velocidade excessiva aumentaram. Somente neste feriadão, segundo a PRF, mais de 500 motoristas foram flagrados dirigindo acima da velocidade. Infelizmente, a imprudência continua e o perigo não é somente para quem dirige, mas, infelizmente, e principalmente para quem está na BR e, às vezes, não tem nada a ver com a situação, né, Rivaroli?